No vídeo de hoje, vamos conferir George, ou George, gosta de lasanha Papai e eu, chegaremos mais tarde do trabalho Por favor, faça uma lasanha para o jantar Com amor, assinado a mamãe Tentativa número 1 Quer dizer que eu vou precisar de várias tentativas, é isso, joguinho? Tudo bem, então Essa aqui, pelo jeito, é minha casa, galera Tem um quadro aqui, ó Temos aqui, ó Esse papel deve ser bem revelador, hein Como preparar uma lasanha Coloque a massa Ketchup Sal E também o molho Coloque no forno Espere e não fala quanto tempo tem que esperar, né E tire Lasanha também pode incluir ingredientes adicionais Se é escrito com letras pequenas Na parte de baixo ali do bilhete, galera Antes de começar, deixa eu só ver aqui Dá pra abrir essa porta? Não dá, né Temos um violãozinho aqui também Ah, dá pra interagir, ó Dá pra tocar uma música? Eita, nós Final, 6 barra 7 Você ficou tocando o violão o tempo todo E esqueceu de preparar a lasanha Eu vou tirar isso de você O que é? A lasanha ou o violão? Não sei Ah, eles tiraram o violão daqui Não posso mais Afinal de contas, eu tocava muito mal também, né? Mas tudo bem Então vambora, galera Isso aqui Eu acho que é a massa Não dá pra abrir o forno Tá, a massa Nós temos aqui Nossa, colocou automático? Tem um barulho vindo daqui, ó Meu Deus do céu Ele gosta de lasanha Ele virá para lasanha George? Eu conheço você Porque você já estava na capinha do jogo lá, meu querido Quem convidou o senhor aqui? Enfim, o seu George Fica aí, cara Eu estou com a impressão, galera Que quando eu não estou olhando Ele se aproxima, ó Aí quando eu olho É como se eu falasse assim pra ele Estátua Ó, vou no banheiro Estátua Eu vou me trancar aqui no banheiro Não dá pra fechar? Meu, eu vou ficar preso aqui Isso sim Deixa eu ir pra cá, ó Ô, meu querido É o seguinte, cara Eu estou preparando aqui uma lasanha É verdade que o senhor gosta de lasanha? Então eu coloquei a massa, né? Meu Deus do céu Eu tenho que trazer ele pra longe, eu acho Eu só não posso ficar cercado, né? Traz ele pra cá, ó Calma, 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 meu querido Você demorou nove meses pra nascer Não pode esperar cinco minutinhos pra lasanha ficar pronta? Aqui, ó Coloquei Coloquei duas embalagens de massa Beleza? Aí o que mais que era o ingrediente aqui? Eu estou lendo no cantinho do olho aqui, pessoal Pra direita, ó Um olho no George e o outro na receita, né? Colocar a massa O ketchup que está lá na frente Sal e molho também Deve ser que ele é amarelo lá, ó Colocar no forno Esperar e tirar Vem pra cá, vem pra cá, meu George O problema é que ele tem um passo assim Como ele tem as pernas compridas Ele dá um passo bem largo, né? Ó, cadê? Tem que dar aquela olhadinha, ó Estou olhando pra ele ainda, ó Calma Coloquei o ketchup, galera O bom é que vai com o pote e tudo Calma, calma, calma Eu não vou arriscar Eu vou trazer ele pra cá Espero que não tenha tempo Ele pra fazer a curva Parece uma carreta, né? Quando vai fazer a curva Tem que abrir, assim, bem pro canto da rua Acho que é porque ele é grandão Coloquei dois embalagens de uma vez Calma, George Calma, George A lasanha vai ficar boa, cara Eu prometo Tem um outro ingrediente lá Dando bobeira também Eu vou... Colocar Vou confessar pra vocês Que eu não sou um cozinheiro experiente, não Tem um armário aqui, ó Mas eu acho que quanto mais ingredientes Melhor, né, George? Você não vai reclamar Eu tenho certeza, cara Não consegui pegar, meu Parece pimenta Parece pimenta Calma Pra cá Se eu tivesse como trancar você ali naquele banheiro Eu faria isso Só pra eu poder cozinhar em paz Agora, meu querido Eu vou colocar aqui o último tompeiro Eu acho que é uma pimentinha isso aqui Como é agora? Como é que faz? Eu não consigo abrir o forno Como é que eu vou fazer pra preparar, cara? Nossa, dá pra abrir a geladeira Eu queria pegar a receita O que é isso aqui? É uma pimenta Eu acho que era isso que era o molho Ó lá Até abriu o fogãozinho O forno Calma, George Calma, meu queridão Ó, fica aí Agora Eu vou chegar aqui, ó Bem como quem não quer nada Ô, coloca Isso Tá assando A lasanha vai ficar pronta Dentro de mais ou menos É, não falo o tempo, né? Uma meia hora tá pronta a lasanha, beleza? Traz ele pra cá, ó Deixa ele aqui atrás do sofá Isso Pra eu conseguir pegar a lasanha assada Eu conheço um gato laranjado Que ia gostar disso aqui também O senhor quer? Aqui, ó Aperta aí Pega aí, cara Tô te oferecendo O que aconteceu? Nossa, galera Apareceu uma informação na minha tela Mas foi tão rápido Que eu apertei o E Que eu tava apertando o E Pra entregar pra ele Eu acho que eu pulei a mensagem Pera aí um pouquinho Pessoal, eu voltei lá no vídeo Que eu tava gravando E eu parei no momento exato Que deu a mensagem Eu fiz o final 5 barra 7 Que diz A lasanha estava terrível E o Jorge morreu de cringe Aí ele reiniciou pra tentativa 1 Acho que é porque eu voltei pro jogo, né? Enfim Tá, olha a receita Já olhei Já abri Calma Pega aqui Antes que o Jorge venha Ah não Eu tô tentando pôr no forno Eu sou um esperto mesmo É a massa É o ketchup É o sal E é o molho, né? O molho tá aqui na geladeira, ó Coloquei Quando eu coloco o molho O forno já sabe que A lasanha tá pronta Só falta assar, né? Esse negócio aqui Pra que que serve? Pra eu dar o jibre no Jorge? Será? Fecha a geladeira aqui Pra não gastar energia Não dá Aí peguei a lasanha Cadê o Jorge? Pra eu servir pra ele a lasanha? Talvez Eu tenha que esperar O meu pai e minha mãe chegar Agora eu não sei Quanto tempo que falta, né? Ah, eu comi a lasanha Comi tudo sozinho Final 1 barra 7 Você preparou uma lasanha Completamente normal E comeu ela Parabéns pra mim Tava uma delícia O único problema É que o meu pai e minha mãe Vão ficar sem lasanha Mas eu vou fazer o que, né? E se eu preparar uma lasanha? Deu a descarga Quando dar a descarga Eu acho que o bonitão vai vir, né? E se eu não abrir a porta? E se eu não abrir a porta? Eu vou por tudo que é ingrediente, cara Vou fazer a lasanha Mais poderosa que tiver Quando o nosso amigão chegar Vou colocar 3 pimentas Eu vou dar essa lasanha pra ele E ele vai morrer E ele vai morrer de cringe de volta, né? Agora eu vou deixar assando Aqui a lasanha, pessoal Eu acho que é a hora Que eu abrir a porta Eu abro a porta O George aparece na hora E aí, George Como é que você tá, meu querido? Gostou da lasanha e voltou? Ou você não se lembra? Porque foi da outra vez que eu joguei E daí eu fechei o jogo E você esqueceu de tudo Aí, fica aí, fica aí Calma, calma Fica aí Eu vou pegar a lasanha aqui, ó Ah, não, já peguei Já coloquei aqui, ó Comi a lasanha Eu não peguei Não Você colocou muita maionese Eu fiquei com dor de barriga E não deu nem tempo De chegar no banheiro Final 2 de 7 E se eu fizer a lasanha correta E entregar pra ele? Isso eu não fiz ainda Então, aqui, ó Massa Ketchup Não vou errar nenhum ingrediente, meu querido Por que você tá fazendo aqui, cara? É... Falta só o molho Meu Deus do céu Eu entrei na geladeira Calma Calma, rapaz Deixa eu trazer ele pra cá, ó Esse Jorge Olha isso, galera Passos gigantes dele Fica aí Fica aí Fica aí Por que ele não coloca, cara? Isso Quando assar, pessoal Essa lasanha aqui Tá preparada corretamente De acordo com a receita, né? Então eu vou entregar pra ele Porque eu acho que ele vai gostar da lasanha, certo? Se ele não gostar da lasanha Que eu gostei É porque a gente tem gosto diferente também Nota mental Não pôr a lasanha no balcão Que se eu fizer isso Eu não consigo pegar mais Não aperta E também Senão vai sumir o nome do Andy Ô, come aí, cara Aí, beleza Final 4 barra 7 O Big George pegou a sua lasanha E foi embora Esse aqui deve ser o Good Engine Tentativa número 4 Pera Comi a lasanha Comi a lasanha adulterada O Jorge comeu a lasanha normal E ele comeu a lasanha adulterada também Aí eu fiz um outro final Mexendo com o violão Eu acho que agora Se o Jorge Me alcançar Porque eu não deixei ele me alcançar Nenhuma vez Mas se ele me alcançar Talvez Seja um outro final, né Tipo o final que eu morri Parece óbvio, né Ó, ele tá vindo, galera Ó Faz de conta que eu tô distraído aqui Mexendo na geladeira Dando uma olhada aqui na receita Morri Final 3 barra 7 Big George Te pegou e te matou Meu amigo Pela minhas contas Só falta mais um Lá vem Lá vem o Big George O Big George é o seguinte, cara Eu tô com um plano Que deve funcionar Tá vendo esse violãozinho aqui, ó Da última vez Eu fiquei tocando O violãozinho Ah, talvez eu tenha que preparar A lasanha primeiro Eu fiquei tocando o violãozinho E o jogo falou assim Você não fez a lasanha E aí Ficou tocando o violão E por isso Eu tô tirando ele de você Porém agora Eu quero tocar o violão Com você Aqui comigo Na sala Entendeu? Pra ver se você vai gostar, né É Mas não precisa chegar tão perto Assim também Eu gosto de ter O meu espaço pessoal Se puder manter Uma certa distância Eu agradeço Falta o molho Meu Deus Eu peguei o molho Sem abrir a geladeira Eu sou muito hacker Eu peguei o molho Sem abrir a geladeira Imagina você, pessoal Você tá com fome Você vai na sua geladeira Ver o que que tem Você nem abre E pega o ingrediente Aqui, ó Preparou A lasanha tá assando A lasanha tá assando Porém, o Big George Enquanto a gente espera Pera, eu vou trazer ele pra cá Eu vou tocar pra você Uma moda de viola Bem especial Beleza? Deixa eu apertar bem rápido Será que eu estrago Meu Deus Eu não consegui ler A mensagem de volta Meu Vou ter que ir lá No arquivo de vídeo de novo Pera um pouquinho Tá aqui, galera Fui pegar a informação Ali no vídeo De qual que era o final Que eu tinha conquistado Final 7 barra 7 Aqui diz assim, ó O George gostou da tua música E não te matou Ao invés disso Vocês dois começaram a dançar Meu amigo Quer um final mais feliz Que esse, galera Nós dois começamos A dançar de felicidade Pessoal, esse aqui Foi a gameplay, então Do George gosta de lasanha Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, pessoal Chamou o George Pra dar tchau também, né? Se vocês gostaram do vídeo, pessoal Não esqueçam de deixar o seu joinha Beleza? Compartilha com seus amigos Nas redes sociais Aproveita pra escrever Nos comentários aí Se você também quer Um pedaço da lasanha Que eu preparei, beleza? A com a receita normal Não é aquela estragada, não E até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau